Diretamente da Aboito Store. Não, brincadeira. A gente tá aqui na fábrica da Aboito e agora a gente chegou aqui, já tomou café, já foi recepcionado por todo mundo, veio a galera aqui falar com a gente, mas não aguentaram nós conversar com nós uma hora, foi embora, daí só eles deixaram aqui. Agora vocês cuidem deles, tá? Ficou só duas pessoas aqui. Então a gente tá com o Rolf, diretor técnico aqui da Aboito. Bom dia a todo mundo. O cara entende pra caramba, sabe muito. E aí aqui no showroom da Aboito, onde a gente tá agora, a gente tem algumas armas expostas aqui, que o Rolf vai explicar um pouquinho pra gente de cada arma, mas eu primeiro quero mostrar aqui, cara, uma arma que eu nunca tinha visto de perto e me perguntaram horrores já dessa arma e eu tenho uma implicação com ela, porque esse aqui é o pistolão, esse aqui é um calibre 28, acho que eu tinha visto antes ali. 28, né Rolf? E foi a arma que mais me perguntaram e eu nunca vim de nenhuma. Isso que é muito louco. E aí pra abrir ela aqui, eu puxo o guarda-mata dela pra trás, né? Aqui e faço a abertura dela aqui. Olha só, arma bem simples, muito fácil de usar. Essa aqui é pra tiquitar sozinha em casa, de noite, quando tá dando relâmpago. Cara, bem legal. É muito legal tá aqui, é um prazer tá aqui e a gente poder ver, porque o que que acontece? A gente tem, a gente só tem a felicidade de ver essas armas de perto quando alguém adquire por nós na nossa plataforma. Porque a Boito, como ela tem uma variedade muito grande de customização, até a gente tava conversando antes, né? Tu falou que a, acho que um número ali tu comentou comigo. Em torno de 85 variantes considerando comprimentos de cano e materiais, tá? Isso em uma arma. Não, em todas as que nós temos. Agora, dentro da mesma arma, quando tu entrares com a questão de tipo de coronha, de acabamento, que isso são, não são exigências de certificação por parte do Exército. Sim. Então essa variedade aumenta muito mais. E quando tu pegares a pump, que ela é uma arma customizada 100% na linha de montagem, então aí a variedade de opções que se tem é muito grande. Sim. Tem exemplos aqui? Tenho, tenho, tenho. Eu vou pegar o exemplo. Eu não tinha pego, eu tava curioso. É, essa aqui, tá? É uma arma com aspecto policial, que é, inclusive, empregada bastante pela polícia e pelo pessoal de penitenciário, que ela tem, então, uma coronha retrátil com amortecimento. Essa aqui, no caso, tem um trilho superior, que seria pra algum tipo de mirolográfica. Cartuchos de reserva. Esse choque, que nós chamamos de choque tático, que na realidade ele é pra munição especial pra arrombamento de porta. Tá! Lembra que a gente já falou sobre isso aí. Exatamente. Então, essa aqui, o exemplo, hoje, essa coronha aqui é uma coronha feita em Israel e, provavelmente, no próximo mês, nós teremos já a nossa versão nacional disponível pro mercado. E ela também, pistol grip também. Também, pistol grip, mais ou menos. Na realidade, ela é uma variante dessa aqui, só que com o pistol emborrachado também. E ela tem também o dissipador de calor. É, o dissipador de calor pra não queimar a mão. Trilhos aqui, laterais. É, isso aqui, na realidade, funciona muito bem se tu colocares um pistol grip aqui embaixo. Fora disso, acaba sendo bem desconfortável no manuzinho. É, não tinha visto perto isso aí também. É. E tem a mesma arma e outra variação aí, né, que eu tô vendo. É, aqui nós temos mais, essa aqui já é uma composição mais simples, tá? Essa é aquela. Essa é quase aquela. Então, uma coronha sintética, um protetor térmico, a telha normal, que ela, inclusive, é mais confortável, e um suporte dianteiro, então, vai colocar a lanterra. Essa é quase do segurança de carro forte que a gente fala, né? É, exatamente. Quase, eu sei. Até porque carro forte precisa desse pedaço de cano por causa da seteira. Porque ele tem que, na hora, pra efetuar o disparo, ele tem que poder enfiar o cano na seteira, então não pode ser arma assim. Sim, tô ligado. É, então isso é... Eu não sabia o que, como é que era o nome, mas aí ele falando me... É, eu entendi. E o pessoal de carro forte usa sempre 24 polegadas por causa disso. Hummm, eu te entendi. Daí o tubo é menor que o cano e eu consigo... Porque senão o cara é capaz de dar um tiro dentro da viatura. Ah, que legal, cara. Pô, interessante. Aqui eu vi que tu tinha mostrado essa aqui, é uma mesma... Essa é uma era 2001, com dois jogos de cano, tá? Essa aqui foi uma versão de demonstração, é uma gravação especial que não está em linha, ela é a mesma gravação que foi feita na comemorativa, de 65 anos, só que a gravação da comemorativa é feita à mão. A diferença dos canos é o tamanho? No caso, o comprimento, que é o que a lei nos faculta. Dois jogos de cano de comprimento diferentes. Hummm... E aqui também eu tenho uma outra, mas essa aqui já é uma... Essa já é uma Miura 1. Uma Miura 1, mas com já em produção. É, isso aqui é uma versão super luxo, normal, inox, gravada, com coroa em estandar, tá? Eu gostaria de aproveitar que vocês falaram na era 2001, que aqui nós temos, então, a versão monotrap, que é a mesma arma, só que com cano singular, que muitos atiradores de trap preferem pra modalidade. Tá, e a gente estava discutindo na loja esses dias sobre a Miura 1 e a Miura 2, né? Tá, Miura 1, Miura 2... E aí a diferença, eu perguntei pro Iago, tá, mas qual é a diferença? O Iago falou, não, a Miura 1 só tem com um gatilho, e a Miura 2 tem com dois gatilhos. Exatamente, a diferença é exatamente essa. Ganhou a aposta. A Miura 1 é monogatilho, ou seja, tu efetua os dois disparos com o mesmo gatilho. Com um gatilho só. E no caso da Miura 2, nós temos dois gatilhos, então o atirador é obrigado a pressionar um e o outro. Essa aqui é uma versão muito adotada pelo pessoal que caça javali. Por quê? Porque é fácil escolher o cano, e normalmente o pessoal usa o quê? Chumbo grosso e balote. Ah, que é o que a gente estava até falando esses dias, o Narval estava comentando sobre isso aí. Exatamente, por exemplo, no caso da Era 2001, tu poderia fazer essa escolha pelo seletor de cano, só que o seletor é mais lento e ainda faz barulho. Perfeito. Aqui é só a questão de apertar o gatilho. Que bacana. Pô, não sabia disso aí. E essa aqui é uma arma bem dianteada, com coroa e telha de polímero. Nunca tinha visto também. Ah, que é bastante rústica, bastante resistente. Outra arma que a gente também não tinha visto de perto, na verdade, a arma em si eu já vi, né? Essa aqui é uma 680, né? Que é o camuflado, justamente, que a gente não tinha oportunidade de ver ainda. Esse aqui é um tipo de camuflado que tem disponível para aquisição lá na customização, na hora que tu for comprar a arma. Pode optar por ele, né? Isso aqui, esse camuflado é aquele hidrográfico? É, hidrográfico. Mas é bem feito mesmo, bem legal. É, nós temos o nosso fornecedor disso aí é o rapaz lá de São Paulo, que se especializou em armamento, tá? Trabalha muito bem, já trabalha conosco há anos. A única coisa que a gente não está fazendo é a camuflagem total da arma por uma questão de logística. Porque aí nós temos a questão de guia de tráfico, de segurança do local dele. Ele tem CR, tudo bonitinho, mas se for mandar fazer tudo, complica bastante aí a situação. Então, a gente tem preferido deixar só a camuflagem nas partes de polímero que não tem controle. Sim. O que a gente tem aqui? Essa aqui é uma? Essa é uma 1.2, calibre 36. E aí a gente tem uma pump ali também camuflada. E ficou legal. Essa aqui é a niquelada, também niquelada a gente também nunca tinha desperto. E essa caixa dela, ela é pintura? É, isso é pintura epóxi. Nossa, isso é 30 polegadas? 28? Isso é 30 polegadas. Olha aí. Tá bom. É, essa aí é... E tem choke, ó. Tem, todas elas. Olha, isso é uma vantagem que a gente comenta lá da Boito, né? Em relação a outras pumps, né? Que ela tem troca de choke. A gente pode até pedir junto lá na compra o choke, né? Ela pode deixar sem ou pode ter também, que as outras não têm. E o valor é bem, até mais em conta que das outras, né? É, e a gente tem choque cambiável, inclusive, na 20 e na 14 polegadas também. Olha só. Isso também é bem importante. Aliás, se falasse niquelada, na realidade a gente tem a opção, em todos os modelos, de ter a arma toda niquelada. Lógico que esse aqui é um acabamento discutível. Ele tem a grande vantagem de ser bastante resistente à corrosão, então é uma arma que não precisa tanto de manutenção. Mas, dependendo do emprego, o brilho pode interferir. Ouviu o barulho, ouviu o barulho. Tem mais um, tem mais um. Então, eu tô com a arma aqui, né? Tive a honra... A primeira Boito fabricada. Só é sensacional até os três já, né? Não, brincadeira. É a arma da Manuela. Ela é neta do fundador da Boito. E ela pratica tiro desde os 13 anos, né? Foi o que ela falou. E ela deixou aqui pra gente, olha só. Essa foi o presente de 15 anos, né? O presente de 15 anos. Ela deixou aqui pra gente mostrar. Eu não tenho noção do que ela tá fazendo. Mas, olha só. Por que que eu tô mostrando? Eu não vou tirar o cano de dentro ali pra mostrar. Mas eu quero mostrar isso aqui, ó. Esse trabalho aqui, ó. Vê se tu consegue pegar bem, cara. Aqui na caixa, né? Olha só que da hora. Deixa eu virando aqui embaixo, ó. Pra vocês verem. Tudo gravado. Tudo gravado, tá? E essa gravação aqui é à mão. Isso que é o mais legal. Deixa eu mostrar aqui em cima. Ela tinha também a coronha e telha gravada. Mas ela fez uma restauração na arma. Eu acho que tava, talvez, precisando. Que é o lugar que mais tem contato. E aí ela acabou substituindo por essa aqui. Que já é uma gravação a laser, né, Rô? Essa é a laser. E aí tem uma característica aqui muito legal. Que eu nunca tinha visto. Que de repente vocês vão... E aí aqui... Pra que que é exatamente... Aqui é mais uma... A questão da anatomia da mão dela. Mas também tu falou uma particularidade ali, né? É. Na realidade é o seguinte. Pra nós aqui o nome disso aqui é bunha, tá? No inglês tu vai achar isso aqui como palma swell. Isso aqui serve pra encher a palma da mão. Pra dar uma sensação, vamos dizer assim, uma melhor pega na arma e um melhor conforto. Certo. Tá? Isso aqui, principalmente no teatro e na fossa, o pessoal gosta bastante. Tá? Porque já sai com a arma montada, então isso ajuda. Da mesma forma, essa arma também tem esse detalhe aqui, ó. Essa entrada aqui, normalmente é feita para ele, dos dois lados. Aqui foi feita só de um lado pra também dar maior conforto pro atirador. Isso pode ser feito tanto pra canhoto quanto pra destro. E aí tem a questão que a boi tu faz isso aqui, faz uma customização dela se tu precisar. Isso aqui em cima da coroa é regulável, é uma coisa relativamente padrão de fazer. Ou seja, é sobre encomenda, mas é feita. É isso que a gente fala. Por isso que nós lá falamos muitas vezes, ah, a gente não tem talvez o produto... Porque tem essa questão da customização, tem muita customização em cima. Então, várias coisas, inclusive aqui a anatomia, a questão da customização de como tu vai pegar a arma também, é possível fazer aqui na boita. E a gente tem aqui duas caixas ali, que essas aqui já são gravações a laser. E aí, olha só que bonito que é. Essa aqui veio, ah, como é que fica melhorando aí pra mostrar. E neste caso aqui é um bloco de aço carbono niquelado, tá? Ela sai também na era 2001 em bloco inox. Rolf, e assim, aí eu tenho uma... a gente comenta lá, o pessoal meio que sabe por cima assim, né? Que a Boito faz armas pra Stuger, o nome Stuger, pra exportação. Sim, isso já é um fato de muitos anos, tá? A Stuger faz parte do grupo Beretta. O grupo Beretta hoje tá composto pela Beretta, Benelli, Frank. A Stuger, a Stuger, Turquia. Nós fabricamos as armas sobrepostas e paralelas para os Estados Unidos e para o Canadá com a marca Stuger também. Certo. Depois, ainda dentro do grupo Beretta, tu tens a Huberti, fabricante de réplicas de armas. Tu tens a Saco e a Tica da Finlândia. E mais recentemente, a Beretta adquiriu a Chapuis da França. Isso é coisa agora do final do ano passado. Então, a Beretta, ela normalmente, ela procura trabalhar em três níveis de mercado. O nível alto, o nível intermediário, onde então eles usam as armas basicamente da Frank. E depois o nível de entrada, que é a marca Stuger. Sobrepostas e paralelas feitas no Brasil por nós, semiautomáticas como essa que tá ali, fabricadas na Turquia. É uma arma, essa semiautomática nós já importamos. Hoje ela tá sendo importada pela nossa distribuidora. É uma espingarda automática, ou melhor, semiautomática, pra não brigarem comigo. É uma semiauto inercial. Exatamente o mesmo projeto da Benelli. Por quê? Porque é tudo da mesma. A Benelli a gente viu lá na Texas Expo. Tinha lá. Então, o conceito de funcionamento é exatamente o mesmo. Naturalmente, por ser inercial, é uma arma sensível a munições mais fracas. É uma arma destinada realmente pra caça. E é uma arma bastante confiável e bastante rústica. Sim. E tem uma etiqueta de preço, por ser uma arma de entrada, bem melhor do que uma Benelli, com certeza. A gente já tem um nome bem consagrado aí no mercado. É, na realidade, depende da aplicação e depende atualmente do caixa do futuro comprador. Sim. Essa aqui, tu sabe me dizer se ela veio em duas configurações, né? 28 e 26. E 26 polegadas. E sabe se veio polímero também ou só madeira? Não. Não, mas desta vez aqui não veio polímero. A outra vez que se importou, se deu-se polímero. Tá. Mas ainda a demanda maior tem sido madeira. Sim, sim. Pra nós lá também é. Cara, essa arma é bem legal. Fiquei curioso pra atirar, pra ver como é que é. Boa. Porque a gente atira... Teve lá, ó. A gente atirou com a Kahn, atirou com a Hermesan, atirou com a Ruglu. E eu sempre falo assim, sempre falo na questão da... Cara, eu atiro lá, minha linha é curta, 15 metros, né? Mas a questão do conforto, a Ruglu é uma arma muito confortável. Ela não dá pancada tão forte, sabe? É, a arma a gás, ela tende a ser um pouco mais macia. Certo. A Yersel, como ela abre mais tarde um pouco, então o recuo é um pouquinho maior. Não chega a ser nada horroroso, tá? Sim, sim. Mas a gente sente... Quando tu tá com o ombro mais treinado, tu nota que existe uma diferença de recuo entre uma arma a gás e uma a inerção. Perfeito. Cara, que legal. Bem bacana. Essa oportunidade de ver essa arma aqui de perto também. Então, agora, encerrando nossa visita. Desculpa, eu tô meio cansado, já falei demais, né? Os caras não me aguentam mais. Tá aqui o Leonardo, que recebeu a gente lá. Muito obrigado. Obrigado. Conduziu a gente aí. Mostrou várias coisas normais. Deixou a gente mexer nas armas lá e tal. Só até uma hora, ó. Vou embora daqui e vocês ficam sozinhos. Levou a gente pra almoçar, teve que comentar a gente também. Então, quero agradecer ao Leonardo, ao Esdras, que fez o primeiro contato. Foi ele que viu o nosso material e disse assim, não, cara, vai ser legal vocês virem aqui. Vocês não são tão idiotas quanto parecem no vídeo. E o Leonardo que recebeu a gente aqui, a filha do... Dono, a do... Manoela. Manoela. Quem mais? O Rof. O Rof. O Nico. O Nico, que a gente conheceu também. O seu Manuel. E o seu Manuel, que é o dono. Ah, foi a finaleira lá, né? Isso aí foi muito bom. E mais umas pessoas aí na passagem que a gente foi conhecendo. Eu sou ruim pra nome por isso. Muito obrigado mesmo pela receptividade. E outras fábricas de arma, vocês têm que fazer que nem a Boito fez aqui, cara. Olha, olha. Não, isso tem que fazer melhor. É, isso tem que fazer melhor pra gente falar assim, pá, ó, melhorou. Eu tenho que voltar aqui na Boito pra ver como é que tá. Tá certo? Então tá, Leonardo. Obrigado, viu? Obrigado. Tudo bom. Valeu. Tchau. 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 Tchau.